Relator da Reforma Administrativa defende a inclusão de juízes e parlamentares na proposta. O assunto com Letícia Santini. O relator da Reforma Administrativa na Câmara, deputado Arthur Maia, propôs a realização de 13 audiências públicas para tratar de pontos da proposta de emenda constitucional. O parlamentar apresentou o plano de trabalho à comissão especial que discute o projeto. Maia defendeu a inclusão de todas as categorias na proposta. Para ele, juízes, integrantes do Ministério Público, parlamentares e militares das Forças Armadas devem estar na reforma. Ele ainda apontou a discussão sobre a ampliação dos cargos em comissão e funções de confiança como um tema sensível, que deve ser combatido pelos deputados. Me parece que há uma tentativa na PEC de fazer uma grande ampliação dos cargos em comissão. Isso me parece, eu posso antecipar até a minha posição, me parece um equívoco muito grave. E nós temos que coibir que hoje os cargos de chefia, as funções de confiança ou cargo de chefia, elas são todas com indicações próprias de servidores do Estado. O cronograma de trabalho apresentado por Maia deve passar por modificações para incluir sugestões de outros deputados e a realização de um debate com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O convite ao ministro já foi aprovado. A oposição queria a convocação, alegando que durante a discussão da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, Paulo Guedes fez uma exposição e foi embora sem responder perguntas. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, já está negociando uma data para ouvir o ministro na Comissão Especial. E ele fez já esse debate na CCJ, responderá as perguntas pertinentes, não responderá as perguntas não pertinentes, que é seu direito. Vai ser tranquilo, já estou negociando aqui por telefone a data do ministro Paulo Guedes, ele virá na semana que vem, se não, no máximo na próxima semana, se a sua agenda não estiver de acordo. Eu estou pedindo que ele venha na semana que vem. Mas se ele não puder, virá na semana seguinte, no máximo. É isso que está acordado, então o convite ao ministro Paulo Guedes está aceito e ele comparecerá. O cronograma de trabalho final deve ser apresentado aos deputados na próxima segunda-feira. A Constituinte de 86 vinha de um momento diferente, de uma ditadura, de um regime duro para a área política. E aí se pensava, naquele momento, durante o processo constituinte de 86, que acabou na Constituição promulgada em 88, de que o político tinha que ter freios para não chegar um presidente da República, um governador ou prefeito, e simplesmente mandar todos os funcionários públicos embora e contratar os seus. Isso tinha que ter um freio. Mas só que o freio foi exagerado e criou uma espécie de casta. São servidores com direitos excepcionais e a estabilidade total para todos os cargos. É por isso que é exigência do momento atualizar o Estado, repensar o Estado, focar na qualidade do serviço prestado. Isso importa muito. O cidadão quer essa resposta, a qualidade do serviço prestado. O Estado hoje está muito caro, pesado e não está funcionando. Quando eu digo não está funcionando, basta comparar a qualidade do serviço público prestado e a qualidade do serviço em outras instâncias. Um lobby muito pesado tenta evitar essa reforma administrativa. O governo identificou com antecedência e colocou que a reforma só valerá depois da promulgação da emenda, ou seja, para os próximos servidores públicos que passarem nos concursos próximos. São várias categorias de servidores e todas admissão por concurso público. Mas o concurso público não pode ser um passaporte para um ser especial. Você será contratado por tempo determinado, se for o caso do seu concurso, e pronto. É uma realidade. Se não houver a reforma administrativa agora, em pouco tempo haverá uma reforma administrativa que terá que entrar em vigor imediatamente. E para todos, deputados, juízes e todos os servidores públicos. A reforma é essencial no momento e é preciso repensar o Estado, sim.